Seja bem-vindo a mais uma parte da campanha do Kasrak aqui no canal do Zang Então na ultima parte a gente atacou a capital do K'anglud Infelizmente agora o exército do Kasrak está com a peste aqui Então eu vou ficar sofrendo a atrição mesmo que eu fique acampado Então não vai ser muito inteligente da minha parte Semi-aproximada de Miragliana e Zaraxil Muito! Porque se eles vier com um exército grande eles já conseguem derrotar o Kasrak que está machucado Então eu vou deixar o Kasrak aqui parado, acampando até que essa peste saia Porque senão eu não vou conseguir atacar ninguém Fica quietinho aí Kasrak Acho que eu vou colocar algumas verdades suas quanto isso aproveitar Tirar esses piqueiros aqui Na verdade eu vou melhorar essa aqui dos cães que precisa né Melhorar essa aqui dos minutados para o nível máximo Aí eu vou tirar um arqueiro e esses dois lanceiros vou pegar os três cachorros que eu preciso para a missão Acho que eu vou até tirar uma dessas carruagens na real Vai tirar um arqueiro E aqui em cima nos nossos outros exércitos Gorros Kislev está com as cidades ainda O garçante Kislev deve estar enorme, está com a peste Então talvez a gente consiga bater neles Então talvez a gente consiga bater neles Vamos se aproximar aqui Taurox vai se aproximar aí O exército do Ulfric provavelmente indo para cima da capital deles No exército auxiliar não vou mandar eles atacar ninguém Taurox melhora isso aqui para reduzir a manutenção do seu exército Então eu vou pegar um arqueiro Eu vou trazer mais para cá também você A gente vai atacar a Gislev ali Esperamos auxiliar chegar Kislev fica quietinho e pastor Uma hora a gente consegue tirar aquela peste da exército do Khaz'raq, não sei nem o que pegou, nem atacou o povoado que estava com ela, foi nosso exército auxiliar. Mas já foi, né? Espero que o clã Grudin não faça um exército antes ou que os elfos venham por aqui e Atileia por baixo e eu me ferre depois. Bom, a gente vai começar a falar sobre a história do Khaz'raq já, então tem bastante coisa para a gente cobrir, não bastante, mas é meio grandinha, velho. Então Khaz'raq o Kaoru é um dos senhores das feras mais lendários dos Homies Fera e na história recente. Sendo... possuindo uma horrível reputação e possuindo uma astúcia muito acima da sua raça bestial. Khaz'raq o Kaoru é uma ameaça eterna para as terras dos humanos na região da floresta de Dracwald, que é ali perto de Midland. Ele já jogou pragas e emotsou a região por muitos anos, atacando sem nenhum aviso e então fugindo de volta para as suas sombras da floresta mais uma vez. Para os padrões normais de intelecto dos Homies Fera, Khaz'raq é o único e tem uma capacidade de se adaptar ao... Se adaptar e controlar o seu instinto animal para fazer planos efetivos em batalha. Isso eu já tinha até falado quando eu li lá sobre os personagens importantes, o resuminho. Ele não é nada parecido com a vasta majoridade de sua raça. Sendo paciente e astucioso com sua mente, muito mais que o normal comparado com a sua raça e seu povo. Eu já terminei de construir os campos tóxicos do Khaz'raq. Nossa, é sério isso? Agora que o meu exército está machucado, vocês descendem pra cima de mim. Nem visão eles tinham do meu exército, na real. Eu espero que vocês não tenham câncer de me pegar, se não ferrou mesmo. Vou ter que voltar aqui, gente. Sem condições. Essa peste me ferrou bastante. Era para eu estar recuperando o exército já. Eu até poderia tentar brigar com o Khaz'raq, porque ele só tem arqueiro, mas eu não quero nem arriscar. Vai que eu perco o meu exército inteiro. Eu já ia até recrutar os cachorros. Taurox, vamos se aproximar mais do Khaz'raq. Estão montando um micro exército aqui, vamos saquear. O Khaz'raq se aproxima aqui também. O Khaz'raq é o seu último povoado? Não sei se está ferrado, meu querido. Se desleve cair, acabou toda a defesa do Norte. O nosso Toriceiro aqui, o Garganta Sangrenta. Pode continuar subindo lá. Preciso colocar você no exército do Taurox. Aqui eu posso recrutar mais um agente para ficar atacando aqui as unidades. Agora que eu terminei de mostruir o negócio ali. Então eu já peguei um Toriceiro, agora vou pegar um Wargore então. Vamos pegar esse aqui que é o Forte. Ah, não sei pronunciar esse aqui nem ferrando. Abirku? Abiri... Não, esse... É, não posso falar desse jeito que senão já viu, né? O YouTube não vai gostar. Então fica Abir... Eliter a partir daqui... Abir, Eliter a partir daqui... Pronto, espirá Raise your back! É tipo um Senhor das Ferras com uma armadura muito louca. Gostei do modelo dele. Talvez até coloque ele no Reservo de Khaz'raq. Não sabia que era tão legal. Porque esse esse era o complexity, es michael, Tem que ganhar umvs poss onze med. Tem que ganhar um component. Chalk antes de uma esfera. Ele não tem armadura tão estilosa igual os outros lá. O bando do Khazrak circula a região de Dracowod, aterrorizando cidades e estradas. Nunca antes um líder de uma esfera se provou tão elusivo na retribuição que até com os eleitores de Midran não conseguiam capturá-lo e subjugar a fera que continuava atacando ele sem parar. Ninguém é poupado nos ataques de Khazrak. Espera ai... Quik e a lança militar? Não, muito obrigado. Espero que os Evos da Flores não tenham vindo pra cima de mim porque eu não desacelerei na vez deles. Ninguém é poupado nos ataques de Khazrak. Todos aqueles que conseguem fugir são perseguidos por seus cães de guerra que capturam todos aqueles que correm de seus exércitos que não alcançam. Hartoak atacar um Cylon, vamos ajudar. Não precisaria, mas vamos ajudar porque depois do Khazrak vai vir e a gente vai entrar na guerra de qualquer jeito. Esse foi o resumão da história do Khazrak e agora a gente vai começar a história mesmo mais extensa. Após centenas de saques sem misericórdia contra grupos isolados de vilas nas extremidades da Floresta de Dracwald, os exércitos de Midland e Middenheim tiveram nenhuma escolha a não ser colocar essa fera abaixo de uma vez por todas. Em muitas ocasiões, o Conde Eleitor Boris de Midlandheim liderou uma caça para pegar Khazrak... Peraí que tá acabando o turno, já continuo... Caminhos selvagens ancestrais. Por encontrados trajetos perdidos, caminhos trilhados por cascos, mas há muitos esquecidos. Os chamazolantes exigem que os usemos. Aumentou nossa chance de vazão, ótimo. Agora aqui a gente vai fazer o cerco com gorros mesmo, pode ser. Na verdade, acho que melhor fazer com o Taurox. Com o Taurox, vamos lá aqui pra cima. Destrói aqui seus negócios, dois turnos. Aqui tem uma guardação que eu nem olhei, guarda Kremlin, morteiro pra caramba, mas a gente vai ter arpia, então talvez a gente consiga contra-atacar. O problema é que se vier o deserto auxiliar, que eu preciso das unidades dele, praticamente. Não vai contar com mais de 40 unidades no campo de batalha, então talvez fique sem arpias. A guardação deles tá machucada já. Três turnos por isso que é machucada, então talvez eu espere. Três turnos por isso que é machucada. Porque essa peste não sai, velho. Tá me ferrando muito isso. Vamos ficar acampado aqui. Então eu vou tirar esses dois pequenos aqui. Essa é a carruagem. Vou pegar aqui três desse. Carruagem Laminagor é mais forte que esse aqui, né? Força da arma aumenta, bolo de vestida. Perde até corpo a corpo. Então vamos trocar esse aqui também. Pego uma carruagem Laminagores. No lugar desse arqueiro aqui, eu vou mesclar essas duas. Eu vou pegar mais um grupo de Minotauros, eu acho. Mas acho que vou pegar um desse aqui, já que eu perdi os lanceiros, né? É esse aqui, o Antigrands? Ué, tá no máximo, tá? Então eu acho que é isso mesmo. Esse aqui é Antigrands, o outro ali não mostra que é. Enfim, pega esse aqui. O nosso herói aqui pode vir aqui e atacar as unidades do Boris. Beleza, vai ganhando umas experiências aí. Daqui a pouco eu vou colocar você em um exército. Ahn... Coloca aqui. Aumenta até corpo a corpo das unidades. Se bem que se eu colocar aqui o ganho de armadura... É melhor atacar corpo a corpo mesmo, então. Nosso Shaman, coloca o demônio cheio de braços. Aumenta até corpo a corpo. Por favor, saia logo o maldito negócio de peste. Vou melhorar aqui o negócio para mais um nível, para diminuir a manutenção dos cachorros. E passo o turno. Se dois turnos não saí, ferrou. Aproveito que eu estou recrutando ali para ver se sai logo. Minha única chance de recuperar meu exército agora é o evento da lua. Ficou esses três exércitos que ele não vai querer atacar a gente não. Então por muitas vezes o Boris lançou uma caçada para pegar o Khazrak, né? E uma vez eles conseguiram montar uma armadilha para uma esfera perto de uma vila em Elsterweld. Eles conseguiram fazer essa armadilha para pegar o Khazrak perto dessa vila. Contra chances impossíveis. O Khazrak perdeu seu olho durante... Ele perdeu seu olho para a espada Hunifeng do Conde Leitor Boris. Na batalha que ele escapou do massacre. Com alguma parte de sua manada ainda intacta. É dito que o olho de Khazrak nunca foi totalmente curado. E nesse dia ele continuaria saindo sangue e pus. Que nojo. A Tileia está vindo para um outro exército. Esse aspecto do Khazrak de ficar com os olhos sangrando e saindo pus. Fez ele se tornar uma figura ainda mais assustadora. Por muitos meses depois ele planejou um plano. O plano de um plano é boa. Em seu esconderijo. Para que ele tenha a perfeita oportunidade de colocar seu plano em ação para se vingar. Acabando o turno. Fiz aqui a missão. Levaste ao Pires cinco povoados diferentes que pretende sua seguinte raça. Província do Império. Midland está tomado pelo medo. Essa é a hora de cravar a faca em seu coração tremulante e forçar Todd Bringer a agir. As forças de Khazrak avançam pelos caminhos das feras e cercam uma cidade humana que representa tudo que os homens feras mais detestam na civilização. O Kaori precisa devastá-la até virar pó. E erguer uma pedra de rebanho nas ruínas. Este é o desejo dos deuses do caos. Ok. Nossa, por favor. Sai logo esse negócio. Se não saiu. Nem acredito. Caramba, velho. Que demora. Pegar mais um Minotauro seria bem útil. No lugar de um dos Arqueiros. Porque o Arqueiro quase não faz nada para mim. Então não mudaria nada. Uma Antícora seria muito bom. Fantaria eu já tenho de monte. Uma Cria do Caos talvez. Uma Cria do Caos talvez. E Cria do Caos eu não acho muito a cara do Khazrak. Eu acho mais os Minotauros. Então já que vou ter que esperar mais uns turn pra recuperar meu exército aqui. Tira esse Arqueiro aqui. Vamos pegar mais um grupo de Minotauros. Acho que dessa vez um Minotauro com armas grandes. Não, pega outro desse aqui vai. Tem que nossa renda não tá dos melhores. Mas... Já já melhora. Como é que tá as chances pra gente aí. Eu nem precisaria lutar. Assim eu tenho que lutar com tudo isso de morteiro. Porque... Talvez eu não ganhe as Arpias que eu preciso pra contra-atacar. Então eu vou só resolver mesmo. E vou espalhar e devastar pra ganhar todo esse dinheiro aqui. Que leve e destruída, poção da cura. Essa poção junta os ossos, costura a carne e estanca a sangue das filhas mortais. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul. O escudo de Pitolos confere um portador grande e proteção contra projéteis. Então a nossa chama subiu de nível. Vamos colocar pra ele... Perdição escuridão. Taurox pra você. Vamos colocar... Aqui. Aqui. Meus dois exército auxiliar pode vir aqui tentar derrubar esse negócio aqui. A gente acabar com essa província. Aí a gente vai avançar aqui pra cima desses anões. Nossa, nunca vi cara que Cadrim pegar essa região. Sério. Nunca vi. Caramba. Por isso que eu adoro tanto o negócio de jogar Total War. Porque toda campanha que você faz, as coisas acontecem diferente. Tipo, eu nunca vi até hoje o que aconteceu aí. Vai ficar tentando atacar a unidade de novo aí. Gaino experiência. Você vai substituir o último arquivo que tá no meu exército. Eu vou até mandar você pra lá pra você ganhar experiência de combate. Não gostei de você. Achei você bem simpático. Então por favor, alguém escreva uma história legal pra ele. A galera faz tempo que não escreve histórias pros personagens. Ahn... Passo o turno mais uma vez. Os cães de guerra vão ser muito úteis pra quando a gente for brigar com os Elvos da Floresta. Que é enquanto a nossa infantaria briga com a deles. E a nossa é meio que superior né. Os cães vão lá circundando os arqueiros dele por trás. Junto com as Carruagens, Laminagores e Minotauros. Com uma série de emboscadas bem arriscadas, ele atraiu o conde de seu exército. Numa astuciosa armadilha. Kasrak confrontou o conde eleitor e jogou ele para fora do seu cavalo. Pisando nele no chão. Com o conde eleitor no chão, Kasrak usou um de seus chifres para tirar um dos olhos do conde eleitor fora. Kasrak permitiu que seu inimigo vivesse. E alguns acreditam que ele, na verdade, gosta de... Gosta de lutar contra o Bólios porque ele é meio que um... Igual com as suas habilidades. Então ele permanece aquele viva para lutar com ele outro dia. Humilhado além da imaginação de seus olhos para seus amigos condes e membros do conselho. O conde eleitor colocou uma recompensa de 10 milhões de coroas de ouro pela cabeça do Kasrak. Um ato que seria assegurado que viria por muitos... Que iria trazer muitos grupos e companhias de mercenários pelos próximos meses. Mas aqueles poucos mercenários que retornaram de Dracode voltaram de mãos vazias e muito machucados. E tem que devastar com o exército do Kasrak. Devastou o P5... Ah, não fala que é com o dele, mas não contou. Ah, porque quis leve e não conta, mas pode ser com qualquer exército. Então a gente vai descer aqui e atacar essa cidade aqui. O que eu posso construir aqui? Pô, eu queria pegar uns gigantes para o Goals, hein? Acho que é isso que eu vou fazer. Vou pegar um gigante para ele, porque o exército dele não tem monstro grande, só arpia. Claro que você pode construir alguma coisa. Pode. Provavelmente eu gostei para você do negócio de Minotauro aqui. Então vamos... Ir para cá. Vamos construir isso aqui. Que aí depois eu libero o Toriceiro e a gente pode botar os Toriceiros no seu exército. Quero ter pelo menos dois Toriceiros. E se der certo no futuro, Gorgons e um exército só de Minotauros, Gorgons e Toriceiros. Quero que o exército dele seja só... Só os Toros, o Bravo. Então um turno para terminar de recrutar e praticamente um turno para terminar de recuperar meu exército. Você já pode vir para cá, meu querido. Vamos lá pegar a sua posição no exército. Esse Sentigore aqui eu poderia ter colocado no exército do Taurox, porque ele reduz a tensão dos Sentigores. Acho que eu até coloquei o negócio. Sim, até aqui. E colocar mais uma carrua de Laminagores para o Khazrak. Seria mais interessante. Depois eu faço isso, talvez. Eu falo talvez porque às vezes eu posso esquecer. Então vamos passar o turno para a gente atacar esse Ford Chacol. Os dois rivais lutaram em muitas ocasiões daí pra frente. Khazrak permanece um perigo iminente para todo o norte do Império. E suas invasões cobram uma área ainda maior a cada ano que passa. E mais e mais cidades fortes e castelos caem como vítimas de seus planos bem arquitetados e ataques devastadores. E isso é a história dele. Na próxima parte eu vou falar sobre o massacre de Griminhagen. O que é isso que não tem mais de trace do Pai? Vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Preciso descer logo também lá para ajudar o Cazurac a atacar os erros da floresta, né? Assim que eu pegar o Forte Jacob eu desço aqui pela região dos vampiros. Enquanto isso a gente pode ir ali até menos de atacar o Langrude, né? Já que a peste atrasou a gente, tive que recuar. Mas imprevistos acontece, não dá para ficar só ganhando sempre. Não dá para ficar só ganhando sempre. Ok, agora terminamos de consultar o Morado do Gigante e o Taurox agora pode recrutar Minotauros. Quanto você gasta para recrutar um Minotauro? 1.000 e para manter 160? Não dá para o Cazurac. Quanto o Cazurac gasta para manter o Minotauro que ele tem nos erros dele? 116 e ele ainda nem tem um negócio que reduz a manutenção, então não sei. 116 e ele ainda tem um negócio que é o Cazurac. Tá, então vamos tirar esse arqueiro aqui, como eu falei. 116 e eu sento no exército do Cazurac. E agora a gente vai voltar a ir para cima da galera aqui. Tem um exército em marcha da Tileia aqui. O Morado do Cazurac é longe para eles não verem que eu estou me aproximando, né? Embora já viram, mas assim eu estou escondido agora. Então caso eu dê tempo eu vou atacar eles do jeito que eles estão aí. Não tem guarnição na cidade ainda, então eles vão se ferrar muito. Então é o Morado do Cazurac pode atacar aqui. Nem precisa de ajuda, né? Vamos pôr lá e devastar. O Manoide Escravo já li várias vezes nessa campanha. Deixa eu até ver se vocês têm seguidores. Tem, ok. Vamos colocar aqui mais defesa corpo a corpo. O Taurox tem seguidores? Eu nem olhei. Tá, ele tem uma armadura. Já deve ter uma melhor para você. Resistência Global 6%. Eu tenho essa aqui que dá 5% de cada. Melhor. Talismã. Resistência Física 9%. É o melhor que eu tenho mesmo. Esse anel aqui. Não dá para colocar o de Slanet porque ele é um cara que venera Corne. Então fica bem chato se eu colocar o negócio de Slanet. Pode ser da Bola de Fogo por enquanto mesmo. Eita, Orox. A guardição aqui está bem grande. Mas a gente vai se aproximar daqui mesmo. Meu touro aqui pode continuar subindo. Vou mandar meus exércitos matar aqui nessa guardição para não machucar ela. Aí a gente vai descendo aqui pelos vampiros até chegar onde a gente quer. Essa aqui de cara que cai, eu ia demorar muito para andar por lá. Então foi melhor ficar andando aqui pelo Império primeiro. Tá, tá contando com o exército. Ótimo, o jeito que eu queria. Então... Eu posso acampar com você, né, Taurox. Eu andei 25. Tá, 25. Vamos melhorar isso aqui. Vou produzir ainda mais uma adição do Minotauros. Vamos pegar mais um Minotauros para você. É por isso que eu praticamente mantém o Minotauros. É que eu mantém a infantaria mais forte aqui. Essa aqui é uma das mais fortes. Então dá para fazer assim, mas é só de Minotauros. Eu acho que eles vão conseguir machucar bastante a guarnição para a gente conseguir atacar sem problemas. Se eu conseguir fazer o circo com o Taurox também agora, a gente vai conseguir atacar. Tá, espero que a Tileia não me encontre, né, antes que eu ataque eles. Ou que quando eu atacar eles, os elfos pulem para o outro lado. Mas tem um negócio que eu sempre acho um saco na campanha do Warhammer é invadir. Que é fazer já ter o Loren. Porque já é difícil você andar nela. Eles, tipo, eles conseguem andar, tipo, daqui até o que é hora dos tempos, mais ou menos. Você não consegue andar quase metade. É muito difícil você se locomover. Enquanto eles têm muita locomoção e tem facção pra caramba. Então é muito exército. Tem que ir lá com muita gente para dar certo isso. É complicado. Nunca é uma experiência boa. Alta as chances de eu acabar fazendo alguma coisa errada e perder algum exército aqui dentro. Eu vou até deixar avisado, né, porque pode acontecer. Se eu for por três exércitos perto um do outro, ferrou, não consegui escapar, ser interceptado pelo caminho das feras. Tudo isso pode acontecer. A Tileia, por algum motivo, ela não sai da marcha, então ela acabou se ferrando porque agora ela vai ficar cansada na batalha. Até agora a gente estava bem parada por causa da... Espera aí, não quero perder o momento de campanha, prefiro ganhar reabastecimento. A gente estava bem parado no vídeo aí por causa da peste, né, mas agora não tem nada segurando a gente. Então vamos fazer o cerco aqui em Beschaffen. Beschaffen, é isso aí. Vamos construir aqui os equipamentos. Esperar os exércitos auxiliares chegarem aí. Enquanto isso, você pode pular pra cá também, Gorros. O nosso Wargur coloca mais dois pontos aqui, aumentar o ataque propaculado da galera. E agora vamos para a primeira batalha do vídeo, finalmente, atacar o Boris. Não, não é o Boris, é o Borjo. Ele só tem arqueiro, eu nem precisaria lutar, mas como a gente não lutou com o Borjo ainda, eu vou lutar contra ele. Bora lá. Ok, começamos com 31 vezes de magia, tá ótimo. Vamos só posicionar as unidades aqui, aí eu já dou uma olhada no nosso mais novo membro do exército. Vocês pode ficar aqui, vocês aqui, vocês aqui, não tem vídeo de uma guarda, fica aqui então. Aqui, um minotauro de cada lado, vocês aqui. Cranha de guerra, tudo na direita, vocês aqui na esquerda. Saigur, aqui. Chamãe, caso já aqui na frente, chamãe um pouco atrás. Nosso Wargur também não tem vídeo de uma guarda, então eu espero aqui. Vocês podem ficar aqui. Cadê o meu Wargur? Vamos dar uma olhadinha nele agora mais de perto, né? Na campanha dá pra ir muito bem. Então, um rapaz bem estiloso aqui, com o seu escudo viking. Uma armadura aqui, parece ser aquelas armaduras dos guerreiros do caos. Ele tá usando um crânio de uma esfera na cintura. Nossa, bizarro. Vamos começar então. Cranha de guerra, espera aí, slow motion. Na verdade, pausa, senão eles vão começar a andar muito longe. Vamos todo mundo pra cima. Os cães de guerra vêm pra cá. Minotauro, os atropelos aqui. Vocês vêm aqui. Vocês vêm pra cá. Minotauros vêm pra cá. Vocês, grupo 2, vêm pra cá. Saigur, mirem um dos arqueiros dele. Kazrak, pode pegar o Borgio. Meu Xamã, pode jogar um evoluir. Não alcança. Esse aqui você alcança, eu jogo aqui. Esqueci alguém, nosso Wargur. Pode brigar com esse Spike. Mandei todo mundo. Mandei, ok. Tá, a chama se aproxima um pouco aí pra você jogar magia. Tá, todo mundo tá andando, ótimo. Vou acelerar aqui. Depois de chegar mais perto pra gente ver vestida, eu acelero. Tadinho desses pigueiros. O Borgio já veio aqui com tudo pra cima do Kazrak. Coragem. Essa aqui é a nossa fronteira mais fraca, né? Então, quem sabe, pelo menos essa aí eles conseguem ganhar. O grande de guerra aí mais pra trás. Vocês podem pressionar essa galera aí. Vamos mandar um rugido ululante aqui. Vamos mandar um rugido ululante aqui. O Tauros aqui, dilacerando e cortando, o que ele sabe fazer melhor. Os famosos Crês de Guerra do Kazrak finalmente estão no exército agora. Espalhando veneno nas unidades. Tá praticamente todo mundo correndo aí. O Xamã, joga mais uma magia aqui. Nossa, o Argor tá se divertindo? Espero que sim. Primeira batalha dele. Pô, Borgio, você nem machucou o meu exército. Realmente você nem machucou o meu exército. Você amadei tipo todo mundo. Vem aqui, eu quero ver essa investida. Aqui, todo mundo nessa mesma unidade. Imagina você sendo essa unidade nesse momento, né gente? Nossa, vai ver o cara dando um pulo de 4 metros aqui. Nossa, seu. Imagina você no meio disso aqui, né gente? Olha, vai ver o cara que dá um pulo na câmera, carroça. Meu... É, não sobra ninguém, não tem como. Vitória contestável. Ok, vamos devastar para a fanarvia, que não vai dar dinheiro nenhum isso aqui. O mascote chama o Lange ali algumas vezes. Magnetita de Obsidiana. A Magnetita de Obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios, aprisionados por um sultão feiticeiro, que o nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. Agora, zero que viu. Você não vai fugir de mim de novo não. Não tem peste para ser pega aqui nessa bagaça. Vamos esperar passar o turno, que sozinho sem touro de cerco não vai dar para atacar, né? Agora o touro vai entregar no nosso exército, finalmente. Já temos aí 4 tourinhos. Eu queria pegar esse gore quando eu colocar no meu exército. Com 2 exército auxiliar vai dar tranquilo. Com o Disvampiros, pacto de inagressão, não vou prometer nada. Porque o carro daqui a pouco está aí, meu querido. Agora uma tribo de Norsk, eu tenho que vir pegar Kislev, que vai ganhar uma gorenação absurda. Exilado de Nehek, declarando guerra com Kotick. Mas Kotick é no Vortex, se não me engano. E o Exilado de Nehek é no extremo oeste do mapa. Estrela. 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 Amém. A espada de Kainer foi conquistada por alguém, quem sabe eu consigo pegar ela em alguma hora também. Estranho é que o Toróx está com um machadão, mas quando ele está no mapa ele está lutando com os machados rúnicos dele de duas mãos, ou de uma mão cada. Sei lá porquê. Bom, vamos atacar aqui então a cidade, eu não vou nem trazer os olhos do golpe que não precisa. Duas torres, acho que vai ser mais que o suficiente, então vamos salvar aqui e vamos lá derrotar o Albrecht Von Korden. Ok, vamos atacar desse lado aqui mesmo, porque eu preciso do portão. Então vocês podem botar uma torre aqui, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Então na verdade vai ser uma torre aqui. Tá, aí está ótimo. Só que não vai ser vocês que vão levar as torres, obviamente né, porque vai que vocês morrem. Então esperem aqui atrás, enquanto minha infantaria é fraquinha, empurra as torres. Então vocês esperem aqui atrás. Arqueiros esperem aqui atrás também, para subir no muro. Tá, Cygor, por enquanto eu vou usar você para quebrar o portão, para não ter que ficar lá tomando tiro de arqueiro deles né. O meu general aqui da Mara Lulante e o Xamã fica aqui para subir no muro. Minotauro, Taurox, Tauriceiro, Gorgon, vocês aqui. Fiquem todos aqui. Fiquem de guerra mais espalhada aqui. Vamos começar aqui então, espera aí. Pausa. Vocês vêm aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Vocês aqui. Esse general vem aqui. Esse Xamã se aproxima. Cygor, portão. Aqui tem... Nossa, está vindo outra Mara Lulante aqui ainda. Talvez eu nem use eles, mas vamos ver. Esse cara aqui vai chegar morto lá. Melhor esperar chegar as torres, aí você vai lá, meu querido. Senão ferrou. Tá, Cygor, você não está dando tanto dano quanto eu esperava na torre. Ó, no portão. Vamos mandar essa galera aqui, que é fraquinha. Para ela dar umas batidas nessa torre. Vocês aqui. Pode subir no muro. Eles tem morteiro? Não. Ótimo. Agora bem na parcimônia. Vamos se aproximando aqui. Tá, não compensa mandar o Cygor bater no... No portão. Então, eu ataca essas montanhas aqui. Para todos vocês aqui já separados. Grupo 1. Agora a gente vai lá para o portão. Sobe aqui. Eu vou sair do primeiro exército, vem para cá. Sobe aqui. Aqui. E aqui. E aqui. Xamã pode subir aqui. E aqui. Xamã pode subir aqui. No portão. Não entra. Não entra. Não entra. Não faça burrice, por favor. O meu Cygor veio aqui na porta. Vamos bater no portão então também. O que é isso? 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 Quantas homensferas tem uma imagem aqui? 3.300? E lá vem mais. Eu vou tentar machucar só meus exército auxiliar mesmo porque... Não tem porque machucar o meu principal e perder o exército auxiliar mesmo. Machucar o auxiliar para ganhar o exército depois. Bem mais sensato. Então sobe logo aí. Agora vai ali ajudar. E abra logo esse portão aí minha gente. A sorte de vocês que o Taurox não retou aí. Senão você está uma ferrada. As fantasias mais fortes chegaram no muro agora. Opa, estão as fantasias subindo aqui para brigar com a gente. Desafio aceito. Não é que a gente tem tanta humildade que nem precisa se preocupar se eu estou perdendo alguma. Então a gente pode ficar apreciando a batalha, né? Batalhas no muro são sempre bem caóticas. Batalhas no muro é só um peixe garoto, né? Muitas caras no muro são sempre mais maiores. Tensando as caras no muro estão desculpados. Estes aqui estão paradas e cercadas. O motor se ferrou porque ele entrou ali. Não deveria ter entrado ali. Eu não sei porque que acontece isso. O motor se ferrou porque ele entrou ali. O motor se ferrou porque ele entrou ali. Mas se eu perder o meu toliceiro eu consigo recrutar outro, não tem problema. Tauroki chegou com resgate? Não acredito! Tauroki chegou tipo Tafarel! Ih, 100% agora! Nossa, vamos lá galera! Por favor! Os pequenos aqui, fraquinhos, estão apanhando horrores, como era de se esperar, né? Depois que eu mando eles empurrar a tolice. Você está batendo o meu toliceiro? Bate aí agora! Saigur vem até aqui, vou jogar perto daquele grupo que está lá atrás. Agora sim, pedrada nele lá. Um grupo de montantes, fadachins, Tauroki. Tauroki deu um baú alberic aqui. Dois minotauros em brigar com os montantes. Dois minotauros em brigar com os montantes. O que é isso, gente? Quantos estão indo? Aí é joia demais! Nossa, agora vem pra cá então, porque eles estão aglomerados ali? Ainda bem que eu olhei, morreu os dois Saigur, pedregado ali, torceiro volta aqui, vocês todos vêm aqui Então ele pode vir derrubar esse capitão de império aqui Não te fuja não, vai em cima dele A briga fugiu de novo O gorgon se joga com os cavalos de império ali Nossos dois minotauros aqui, essa galera vem pra cá Arqueiros, vêm pra cá, subam aqui Tauroth pode ir lá também na força Quase acabando Tauroth pode ir lá também na força Tauroth pode ir lá também na força Perigoso E é preciso dar o brick morto Vem pra cá Todo mundo vir aqui nesses montantes Eles aqui tão quase correndo Não sei como é que não tão ainda Aí liderança menos um Correram, melhor, correu aí virou as costas e tomou E agora quem vai tomar é aqueles que tão ali O meu torceiro apanhou horrores O meu torceiro apanha horrores Mas tá vivo Chegou mais uns cães de guerra aqui pra ajudar Vamos mandar eles indo aqui A briga finalmente morreu Acho que agora a galera vai fraquejar ele no meio Se não fraquejou Se não fraquejou então a gente faz ele fraquejar Se não fraquejou então a gente faz ele fraquejar Agora sim Agora sim ela se fraquejou E se eu vence um bicho desses aqui igual a Gorgon Já tá longe dessa cidade há muito tempo Ok, vamos Explorar a devastar pra ganhar esse dinheirinho Talismã da proteção Dizem que esse dispositivo talismã Prateado, preso a uma corrente, repete golpes fatais E faixa certeiras vez ou outra Julgado e executado Às vezes o caçador se torna caça Alberic von Corden derrotado Aumentou suas relações diplomáticas com os vampiros E habilidade de anel branco de Tempohoff Um buff aí para as unidades Ok Maró de escravo de Alice Sectar também Taurox Agora a gente vai colocar para você Uma atenção já está reduzida Mais um último ponto aqui Para você aqui Vai ser aqui A fera é uma fera Parece frase do Faustão Isso aqui reduz o custo de recrutamento Prefiro pegar liderança Então vamos pegar a fera É uma fera aí Senhor nosso moveu Gorros A gente vai aproveitar e vir aqui Se aproximando da última cidade deles O guardião está bem grande também Então exército auxiliares Podem vir As raízes já se movem bem desse turno Não, não Então Vem para cá Não vai conseguir montar um exército grandinho aqui Já os fantasma já voltaram dos ferimentos A próxima turno já alcança A próxima turno já alcança Eu ficar aqui Então vou ficar aqui esperando E passar o turno A gente já facilitou a entregada do caos aqui muito Com o tanto de coisa que a gente atacou Devastou Nossa Tá muito fácil deles invadir aqui agora Tanta de facção destruída que a gente já fez A primeira invasão talvez nem faça tanto estrago Como vocês viram na minha campanha de Kisleve Eles vêm com um exército Acho que foi quatro exércitos E os senhores não são tão fortes quanto os lendários Então Só quando os lendários vêm que eles se atropelam tudo E os senhores não são tão fortes quanto estrago E os senhores não são fortes quanto estrago E os senhores não são tão fortes quanto estrago Tem cada uma maneira que a gente se atropelou E as coisas ainda são próximas E as coisas nem só nós Desculpa A única maneira E as coisas Q yhte対 blades A currency d' Africa Os senhores não são tão fortes quanto estrago E a استomín Engladas Antenidade mole E sim Os pedreiros do caos foram destruídos, infelizmente Eu vou deixar essa barca um pouquinho maior porque eu quero fazer até a primeira evasão acontecer Que é no turno 100, né? Falta dois Vamos aproveitar aqui e ficar construindo uns negocinho pra gente Angorros, pode fazer o cerco... Ih, rapaz, da onde veio esse exército inteiro aqui? Caramba, não estava esperando Vamos só se aproximar aqui, retira o alvo do exército, cadê? Deixa só ele se aproximar da gente, quando a gente conseguir atacar... Aí a gente manda os exércitos ir pra cima no próximo turno Então o gol pode ficar saqueando aqui agora Faço o turno mais uma vez Será que eu lembro de eu querer me atacar com a guarnição e com o exército dele? Aparentemente não, então, ótimo O que é que está tão expandido aqui? Backlash... Não vi se o anjo estava vivo ainda, se não me engano Caracnorn Aí eu tinha que voltar e bater em Caracnorn também Antes de ir lá brigar com os elfos Porque se eu entrar na floresta e usar o anjo de Caracnorn Usar caminho subterrâneo pra dentro da floresta Aí vai ser mais um exército pra me preocupar Então quando eu derrotar os elfos da floresta Eu vou voltar lá pra bater neles Derrotar os elfos da floresta é meio que o nosso objetivo máximo Então não tem problema, adiar um pouquinho Obrigado 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 Ghosn faz o cerco aqui em Essen Ghosn estou ganhando tudo isso Taurox se aproxima Achei que dá para encontrar mais um Tourecero, mas acho que tem que olhar para o nível 2 Aqui é o nível máximo Agora nosso exército auxiliar pode se aproximar também para evitar que eles nos ataquem Pons de habilidades, nosso xamã coloca traidor do clã, pode ser No próximo turno eu já posso atacar aqui e no próximo turno vai ter invasão Então vamos só passar o turno enquanto a gente espera nossas máquinas de cerca atacarem Lembrando que na descrição tem diversos links que vocês podem dar uma olhada Tem as redes sociais, tem o Padre Se você quiser ajudar o canal de alguma forma Para que eu consiga comprar os jogos e equipamentos novos para mim Para melhorar o conteúdo para vocês Então só dar uma olhada aí na descrição De todo vídeo tem lá os links Então só dar uma olhadinha Tem o link do Discord para você falar comigo quando precisar Se quiser comentar alguma coisa, alguma série, alguma dica, alguma sugestão, alguma crítica Você pode falar direto no Discord que eu respondo assim que eu olhar Você pode interagir com os outros inscritos lá também É um lugar bem mais fácil do que os comentários no YouTube Então super convido vocês a irem dar uma olhada lá no nosso Discord E aí Chegaram Que defesa? Nem tem defesa Ascensão do caos O juízo final se aproxima e a única esperança está na força O juízo final já se aproxima há muito tempo que é comigo Eu já estou devastando é tudo Só vou botar os pontos aqui A galera antes de encerrar Alguém mais sub de nível Nosso Wargur Coloca aqui Consigo o tratamento A fera é uma fera de novo É bom Ou na real aqui Mais armadura Tudo que consiga melhorar nosso exército Vai ser bem útil Alguém mais subiu de nível? Não Então Eu vou encerrar essa parte por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa seu like aqui embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito E comente aí embaixo o que você achou Bem legal ler o comentário de vocês Dos certos vídeos Então Podem comentar à vontade Críticas, sugestões Podem comentar tudo Não precisa ter vergonha Responderei todos Pelo menos enquanto o canal estiver pequeno Porque depois fica meio difícil Então Vejo vocês na próxima parte do HP do Kazuraki E tchau